Ana, e eu queria dizer a vocês que eu tenho um prazer enorme em chamar minha amiga Mara, cadê você Mara? Aqui é o Dan, boa noite, tudo bem minha gente? Amigo, eu quero te agradecer Eu quero que você cante comigo Oxi, na hora isso aí não é nem um pedido, pra mim é um prazer Obrigada, obrigada Vamos lá né? Festa linda! Cadê minha galera? Falou, sai em frente, que é a Xixi? Vamos! Oh, 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 oh Hey! Puta Maria! Vamos lá, vamos lá! Quando o meu é bom, a vida sempre volta Olha você me ligando e passando mensagens Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo e minha boca Oh, delícia! O gosto do mel Ver como você já! O cheiro da mãe Oh,��요! Ai, 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 ai E a mão passando no seu corpo Os meus cabelos alentrando seu cabelo A mão pra cima Pensei que você fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o meu é bom A velha sempre volta Que que é isso, galera? Você é o menino de Deus e do bem O nosso romance vai Além do sabonete de motel Tava esperando o sinal Uma mensagem e uma resposta Mas quando o meu é bom Quando o meu é bom Quando o meu é bom Cante aí, cante aí A mão pra cima Vem, vem Boa, nossa, minha galera O Senhor do Deus e Jesus Que tá aqui marcando presença Adoro beber E quando o meu é bom A velha sempre volta Olha você me ligando Passando mensagens Se não ligasse, eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada no meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu copo Em minha boca Meu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Pensei que se fosse imorar Eu não tive resposta Mas quando o meu é bom A velha sempre volta O que que é isso, galera? Filho do céu O nosso romance Vai além Do quarto de um motel A velha espera Você dá uma mensagem E uma resposta Mas quando o meu é bom Quando o meu é bom Quando o meu é bom A abelha sempre luta Obrigada A abelha sempre luta Obrigada Queria dizer a vocês, elas não sabem Mas em breve, nas rádios de toda a Bahia E todo o nosso Brasil Uma música linda Que eu fiz de presente pra dar pra ela cantar Participação minha Mara e Daniel Os gordinhos da Bahia Quem gostou animada, bate a mão pra cima e faz barulha Obrigada, gente Obrigadão, obrigadão, parabéns pela festa Tá bom? Prefeitura aqui Municipal de Nazaré Feira de cachichis estourada e claro, trazer o meu gordinho da Elícia Foi uma opção top Obrigada, amigo Dos gordinhos que eles gostam mais Eu também concordo Obrigada, gente Deixa eu te levar até a escada Obrigada, meninos Um beijo, manda um abraço pra todo mundo de Santo Antônio Jesus Que tá aí presente também, toda a galera da região Um beijo enorme Agora chegou a hora de eu meter dança Eu sou gordinho Mas eu não conto conversa Vamos meter Essa música que botou no meu repertório Foi minha filha De um ano e oito meses Presta atenção Todo mundo comigo Vem na maldade com vontade Vem encoste em mim Hoje eu quero Você sabe que eu posso Vem, tem meu tiro certo em você Pensei que eu posso acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na sua mão Tem que ser assim pra me acompanhar E pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a vontade por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Vem encoste em mim Vem na maldade com vontade Vem encoste em mim Hoje eu quero E você sabe que eu gosto Vem na maldade com vontade Vem encoste em mim Hoje eu quero E você sabe que eu gosto Vou meter dança Cadê a equipe? Mete dança Vem comigo aí Bora, fresco! Vem na maldade com vontade 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 Tá doendo Ele tá zangado Não parem de falar Todo mundo aponta pro lado de lá, hein Aponta pra lá Aponta aí Aponta aí Pega a metralhadora As que comandam vão nutrar A metralhadora vai nutrar Acelera, 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 acelera Patrita, acelera, acelera, acelerau As que comandam vão nutrar Legenda por Sônia Ruberti